Sem um ninho E o ninho tem um ovo E o ovo redondinho Tem lá dentro um passarinho novo Mas que usam de me atentar Nem o tiro, nem o ensino Quero ser um bom menino e guardar Este segredo comigo E ter depois um amigo Que faça o pino a voar